Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Ares para o amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Ares e o amor. Agora, três mensagens dos anjos do romance aqui, para a Ares e o amor. Marcando maior agora, para a abertura de portais. Ares, marcando maior, o amor. A lua. A lua fala muito de indecisão, né? Por quê? Porque a gente fica indeciso sobre aquilo que a gente não sabe, né? Fala do que está em oculto, de você escutar a sua intuição, né? Mas fala muito de medo, enfrente os seus medos. Enfrentar, tá? Porque se você não fizer algo por causa do medo, você deixa passar. Sensibilidade emocional. Honre e respeite a sua profunda sensibilidade. Porque a gente sabe que a gente sente, né? As energias, que a gente fica para baixo, que aquilo incomoda, enfim. E a gente se sujeita, vamos supor, a ir em lugares públicos, com muita gente. Não que você não possa sair, gente. Você tem que sair. Mas evitar lugares com muita gente, densos, tá? Tem lugar que é muito pesado. Conexões, né? Conversas, enfim. Porque tem pessoas que até são muito boas, mas estão passando por um momento onde tem muita toxicidade, tem muita densidade. E isso acaba passando para vocês também. Então, se preservem um pouco, tá? Não se sujeitem a essas situações nocivas. Arcanjo Rafael. Ai, que lindo. O anjo de cura está consigo para te apoiar no trabalho de cura. Lindo, né, gente? Incrivelmente lindo. Façam oração para o arcanjo Rafael. Façam, se conectem. Porque não só o trabalho da sua cura, tá? De você se curar. Mas também para muitos que trabalham com cura, são curadores. Porque quando a gente cura o próximo, a gente se cura também. Tá? Então, façam oração. Peçam sempre para arcanjo Rafael te apoiarem. Te apoiar. E assim, façam orações de coração. O fim de um ciclo se aproxima. Acredite no impossível. Ó, tem o fim e o começo. Então, o fim de um ciclo. Acredite no impossível. Acredite é fé, gente. É confiança. Um novo começo está surgindo. Lua nova. Então, vejam bem. Algo que está finalizando e algo que está começando. E pede para vocês. Acreditem. Confiem. Finanças e carreira. Questões financeiras são um fator em sua vida amorosa agora. Gente, questões financeiras, tá? Pode ser que vocês estejam em relacionamento, mas estão passando por dificuldades financeiras. Pode ser que vocês estejam em um momento em que vocês estão focados na sua independência, na sua tranquilidade financeira aí. E vocês não estejam tão voltados para o amor romântico, né? Então, são um fator. É um fator, tá? Reconciliação. Gente, nem tudo é para todos, ok? Porque a grande maioria entende, né? Recebem as mensagens, enfim, assimilam. Mas tem um ou outro que não. Por favor, gente. Nem todas as mensagens é para todos. Porque é uma leitura geral para muita gente. Não é uma leitura particular. Gente, o que mais tem nos comentários ofensivos são as ofensas como se a leitura fosse particular. É isso que incomoda, né? Mas enfim. E a gente tem que ficar repetindo sempre. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Para quem quer e para quem é, alguém voltando. E você merece o amor, você é amável. Aqui ela está flechando aqui o amor. Gente, eu adoro essa carta. Por quê? Normalmente, quando a gente sofre desilusões, né? Enfim, com relacionamentos que não foram legais. A gente tende a colocar na nossa cabeça que a gente não é amável. Que o amor não é mais para a gente. Que a gente não merece. Que a gente não vai amar mais ninguém. Que ninguém vai mais amar a gente. Entendam que vocês merecem o amor. Que vocês são amáveis. Vocês têm que se abrir para o amor. Para que ele chegue até vocês. Ares e o amor. O amor para o signo de Ares. O amor para Ares. Aqui fala de cautela. Nove de paus. Deixa eu mostrar. Cautela. Ou vocês encerrando um ciclo. Ou vocês insistindo e persistindo ainda. Porque ali tem o fim do ciclo. E o nove de paus é muito... Quase, né? Para encerrar um ciclo. Porque depois vem o dez de paus. É quando vocês conseguem desapegar. Já o que está pesado. Está difícil. Ares e o amor. Ares de copas. O que mais? O amor para Ares. O início de algo muito feliz, tá? Transbordando felicidade aqui. Mas vamos ver. Rainha de ouros. Ares e o amor. Rainha de ouros fala da segurança, tá? Da concretização de algo. Mas fala de vocês com os pés muito no chão, tá? Muito realistas. Três de paus. Gente, eu adoro acontecer essa carta. Porque aqui... Três de paus sempre fala de um avanço, tá? De uma mudança. Mas aqui ela está sendo cortejada por três pessoas, ó. Então fala muito de três pessoas. De cortejadas. Sendo cortejadas e cortejadas aí. Tem mais. Ares. Então avanço as coisas progredindo na sua vida. Aqui tem o início de um romance. Mas tem vocês sendo, enfim... Cortejados e cortejadas. Nove de espadas. Eu vou só falar o que tem nessa imagem. Depois eu vou abrir mais pra tentar entender. É que é bem clarinha a... A ilustração, né? A cor. Tá ela sorrindo, né? Mas aqui a imagem do espelho dela não reflete ela sorrindo. Reflete uma cara de, assim... Um sorriso forçado. Sabe quando vocês não estão felizes. Vocês sorrirem por aparência. O nove de espadas é a carta que fala do... Da ansiedade, da preocupação. Do remoer situações que te deixam triste. É... Fala de infelicidade mesmo. Vamos ver o que mais. Ares. Cavaleiro de espadas. E aqui é o cavaleiro de copas. Que pode ser... Podem ser... Essas pessoas aqui que te cortejam. Mas tem alguma coisa que te causa preocupação e ansiedade. Ou que vocês por dentro não estejam tão felizes assim. Porque assim, vocês... É como se aqui falasse que vocês estão começando. Começando... Abrindo o seu emocional. Porque vocês finalizaram. Muitos já até finalizaram aqui. Tá? O ciclo. E vocês estão começando. Né? A se abrir pro amor. E aqui vocês têm as oportunidades. Estão sendo, né? Gente, eu falo cortejar porque é uma palavra que eu acho bonita. Vocês estão sendo paquerados. Estão flertando. Enfim. Mas aqui vocês ainda, vira e mexe, ficam remoendo as coisas que vocês viveram aqui. Oito de ouros. Remoendo algo que vocês se dedicaram muito à torre. Mas que acabou. Que ruiu. E o nove de paus que tinha saído lá no começo. Deixem esse passado. O que não deu certo. Finalizem de vez. Porque aqui tem gente chegando que já chegou. E vocês têm que se libertar desse passado. Quatro de ouro. O céu desapego. Vocês têm que desapegar desses sentimentos. Vencer esses medos aqui. Se superar. E se abrir pro amor. Porque o amor tá aqui. Ah, não chegou ninguém na minha vida. Tá aberto aqui. Só que vocês precisam deixar esse passado. O que não deu certo aqui. O iremita. Sair desse isolamento. Sair de dentro da caverna, né? Que a gente fala. Sair. Tá? Começar a viver. Se abrir realmente pro amor. Esse novo começo. Quatro de copos. Quatro de copos. Mostra desmotivação. Você sente desapegado que não deu certo. Porque as coisas vão começar a acontecer. Ou já estão acontecendo. Oito de paus. E vão acontecer muito rápidas. A partir do momento em que vocês se abrirem pro amor. Duas pessoas. Tá? Ali em cima tem três. Mas são duas pessoas aqui. Te cortejando. Flertando. Te paquerando. Se abram. Que é o início aqui. Tá? É o começo. Pagem de ouros. É o começo. Vocês estão começando a se estruturar aqui. Um novo caminho. A justiça. Tome as suas decisões. Resolvam o que vocês têm que resolver. Ares e o amor. E o página de copas. Se abra pro amor. Novos sonhos. Novos desejos. Novos planos. Mas vocês têm que se abrir. E a rainha de paus. Se empoderar. Tomar uma atitude. Gente, a rainha. Independente se são homens ou mulheres. Tá? Vamos nos apegar às energias. Ares e o amor. A casa. A lua de novo. Vocês têm que vencer os medos e seguir um novo caminho. Começar. Ó. A atitude. As coisas não estão chegando já na sua vida. Já estão aí. Pessoas novas. Gente, não tô romantizando. É o que tá aqui. Alguém chegando. Pessoas novas. E mostra a sua ansiedade. Sua preocupação. Por causa da... Ó. As duas cartas falando de ansiedade. Preocupação. Por causa de acontecimentos do passado. Tá na hora de você virar a página. E começar o novo. O que você espera tá chegando. Convites. Pra sair. Pra passear. Enfim. Você tem que ter paciência. Insistência. Persistência. Seguir a sua estrela. Seguir o caminho. Seguir o seu caminho. Este novo caminho. Surpresas que vêm pra vocês. A casa fala de se reequilibrar. De equilíbrio. Pessoas novas estão chegando na sua vida. É um caso ou outro aqui de reconciliação, gente. Tá? Vocês estão finalizando ou finalizaram já o ciclo. E estão começando a sua vida amorosa aqui. Recomeçando. Se abram pro amor. Porque tem duas pessoas chegando. Tem gente nova chegando. Mas vocês tem que deixar tudo isso que aconteceu de ruim com vocês no passado. Vencem esse medo aqui. E aceitar. Não é nem aceitar. Entender que vocês merecem o amor. Ares, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!